E a cesárea, que não tem indicação, tem muito mais chance de danos na mulher. Isso são dados reais, isso são estatísticas reais. Então a gente precisa saber falar sobre isso. Saber que a chance da mulher sangrar mais no pós-parto, na pós-cesárea, é muito maior do que um pós-parto normal, sabe? Então a gente precisa saber discutir essas coisas quando a gente fala de humanização da assistência ao parto. A humanização da assistência ao parto não é um termo para ser utilizado de banalização e de mimimi. Como disse a Hortência, estão usando o termo humanizado só para não falarem de violência obstétrica. A gente vê muitos hospitais e muitos profissionais tipo humanizados, né? Então esse profissional está mais tipo humanizado do que humanizado mesmo. A hora que eu falo para a mulher aquilo que ela deve ser feito, eu não sei se realmente é humanizado. Eu preciso mostrar para ela as chances de danos ou não danos para uma escolha A ou para uma escolha B. E aí eu tenho que ter disponibilidade interna se ela quiser seguir o A ou o B. Eu posso não estar disposta a acompanhar ela se ela tiver uma decisão que eu não concorde. Mas eu não posso exigir que ela faça aquilo que eu quero que ela faça só porque eu acho que é melhor para ela. E isso vai muito da nossa formação. A gente educa os nossos filhos dessa maneira, sabe? Você tem que fazer isso porque eu estou mandando, porque eu acho que é assim, porque a sociedade é assim.